E aí minha gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, né gente? O cenário aqui tá diferente, né? Estou aqui na casa da minha, vou no brejo fério E vou mostrar aqui pra vocês o almoço de hoje, né? Que tá uma delícia, minha gente Uma galinha caipira Tampada da hora, vou mostrar aqui pra vocês E também vou mostrar as bananas que eu mostrei pra vocês no outro dia, né? Que eu vim que tava com saco e já amadureceram Vou mostrar aqui pra vocês Primeiro almoço depois eu mostro as bananas, tá certo? Não se esqueça do like Que é muito importante E vamos lá acompanhar aqui comigo Aqui, minha gente, é o feijãozinho Feijão Aqui nessa outra panela é a galinha Olha que delícia, minha gente Galinha caipira Aqui tá assando duas linguiças pra minhas primas, né? Vou mostrar agora por aqui, né? Arrozinho Aqui macarrão, minha gente Gente, olha que delícia A menina tá chorando ali, mas tudo bem E minha gente, eu vou mostrar aqui a salada pra vocês Olha Que delícia Minha gente, agora eu vou mostrar pra vocês as bananas Aqui, gente, olha Amadurecer Acabou de tirar ali Tava guardadinha Que é pra amadurecer, né? Olha como tão Bem madurinha, ó Olha só Essas daqui tão mais ou menos maduras Mas tá boa pra comer Essas daqui, ó Olha como tão Ainda tem mais banana pra amadurecer, viu? Minha gente, quando eu for almoçar Eu vou mostrar pra vocês Que tá pra vir meu tio, a mulher dele e minhas primas Né? Almoçar aqui no dia do domingo na casa da minha avó Aí estou por aqui Quando eu for almoçar eu vou mostrar pra vocês É isso Música Sim, meu povo Minha gente, tava lá na casa de chão Né? Passou um bocado de tempo lá Conversando com ela Quando a pessoa bota pra conversar Parece que tá certo Agora estou indo para Casa de vó Esperar pra ir Vim buscar, né? E pra ir pra casa Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça Deixar seu like Que é muito importante Então fica aí todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau